Está muita diferença e dá um parabéns que mudou isto, mas foi precedente. Para mim, Braga, atrás do meu tempo, 22 anos, e agora é um outro mundo. Aquilo que ele ganhe o campeonato português vai ser difícil, mas crescer é mais, sempre é crescer. Não parar, sempre é crescer. Se eu sabia isto, ficava aqui. Ainda jogava hoje, ainda jogava. Ficava, trabalhava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.